A Inata precisa ser parada, por que Inata precisa ser parada? Hum, Inata, não lhe parece estranho esse nome? Ela foi suspeita de... De que? Adivinha Bem, ela casou com o Naruto, Naruto que também é suspeito Porque os dois são um casal, entendeu? O que que é suspeito? Suspeito do... Ela suspeita de ter feito o Boruto existir no Naruto Sim, sim, ela foi culpada Bom, graças a ela estamos aqui sofrendo E vendo o filho do Naruto sofrer por culpa da Inata Não lhe parece tão inocente assim, né Inata? Suspeita demais, não é? Fala a verdade Esses olhos dela... Por isso que os olhos dela é assim Exatamente, ela está disfarçando Foi por culpa dela que o filho do Naruto está sofrendo tanto assim E ela se diz ser uma ninja, não? Mas eu não estou vendo nenhuma kunai Você está vendo alguma kunai aqui? Você está vendo? Não, estou vendo Você está vendo alguma shuriken? Você está vendo alguma máscara de ninja na cara dela? Não tem Por que não? Ela escondeu Ela disfarçou tudo no olho Ela colocou dentro do olho Tudo isso Para disfarçar Que ela Era Inata Quando na verdade ela é um ninja Tá? Você não sabia disso, né? Agora você está sabendo Ah, eu não sabia Está sabendo agora Calma que é zoeira Não vai levar a sério Tá? Pelo amor de Deus Tá? Bom Aqui Se vocês irem Inata Digam para o YouTube imediatamente Que por causa dela Que o Boruto está aí no anime Calma que eu estou brincando Tá, mano? Calma que eu estou zoando Se você quer fã de Naruto Foi mal É só para zoar É só fácil para zoar Tá? Bom É só isso Fui Não vai levar a sério Não vai levar a sério